As redes sociais e a popularização dos serviços de streaming fizeram o setor de cinema e audiovisual crescer nos últimos anos. Neste episódio, você conhece as novas possibilidades de atuação na área e algumas curiosidades sobre esse mercado. Primeira Jornada Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é a Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. O cinema nasceu há mais de um século, mas as imagens e movimento nunca estiveram tão presentes nas nossas vidas como hoje. Câmeras, microfones, editores, plataformas de publicação e monetização. São tantas novidades e oportunidades que resolvemos conversar com uma especialista nesse mercado para esclarecer algumas dúvidas sobre essa área. A convidada de hoje é Gisele Jordão, coordenadora de cinema e audiovisual da SPM São Paulo. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Gisele. Sou eu que agradeço e espero que eu consiga contribuir com as dúvidas nesse momento tão difícil que é escolher uma trajetória. Esperamos conseguir. Bom, Gisele, vamos começar falando um pouquinho sobre o que está rolando atualmente na carreira de cinema e audiovisual. O que a gente pode falar de novidades? O que mudou dentro do mercado, da carreira? Oportunidades novas? Conta para a gente um pouquinho. Bom, vamos lá. O cinema, primeira carreira que a gente estabeleceu do audiovisual com maior foco, ele sempre foi uma carreira muito desejada por todo esse glamour que carrega, mas ao mesmo tempo sempre com juízos de valor muito complicados. A ideia de não se ganhar dinheiro, de não se viver a partir dessa carreira e esse tipo de questão. Isso é um ponto, inclusive, de tensão muitas vezes para quem está escolhendo a carreira com seus pais. Primeiro ponto para a gente tentar dissolver esse problema. A carreira do cinema e do audiovisual hoje já não é a mesma que a gente via há muitos anos. Eu diria que hoje dentro da carreira de audiovisual, e aí o cinema está dentro do audiovisual, a única constante que a gente tem é a mudança. Então, a gente tem novas tecnologias, a gente tem novos processos, a gente tem questões que vão surgindo, às vezes, semanalmente. Eu não estou falando de grandes períodos de alteração. E, evidentemente, para a gente conseguir dar conta de tudo isso, a gente acaba multiplicando funções e oportunidades, portanto, de carreira também. Uma das questões que é bem interessante a gente ressaltar é que hoje o audiovisual já emprega mais do que a indústria farmacêutica, do que algumas indústrias muito tradicionais, e ele tem uma boa remuneração mesmo para quem está em começo. E por que isso está acontecendo? A gente pode olhar as carreiras tradicionais, que são as de artes, que é um cinema que está aí na ponta, que também funciona muito bem, e hoje a gente tem um país com uma estrutura diferente para receber esse tipo de profissional, mas a gente tem também os próprios desenvolvimentos de conteúdo audiovisual para outros negócios, para outras indústrias. Então, em 2024, isso não é tão recente, inclusive, mas se a gente observar hoje, 2024, quais são as possibilidades de um setor de atividade viver sem o audiovisual, a gente vai ver que não existem essas possibilidades. Então, a gente tem desde aplicações de realidade ampliada, realidade virtual, para muitas carreiras e muitas indústrias típicas, por exemplo, medicina é um dos maiores contratantes dos profissionais de audiovisual para a realidade virtual, até as carreiras típicas, que aí é o cineasta, é o desenvolvedor de game e questões dessa ordem. Mas hoje, nenhuma indústria vive sem. Quando a gente olha a educação, a educação seria possível? Não, não seria possível sem o audiovisual mais. O varejo seria possível? Não, não seria possível. Então, eu tenho profissionais, a gente costuma chamar, né, SPM, dos profissionais do futuro, porque hoje o nosso código é audiovisual, né? As pessoas falam por vídeo, de uma maneira muito fácil, a gente tem ferramentas que favorecem isso. A gente tem até grandes nomes hoje surgindo de plataformas muito contemporâneas, como, por exemplo, o TikTok, né? Então, eu tenho grandes nomes da música, grandes nomes dos negócios e tal, que nasceram ali, naqueles conteúdos curtinhos de TikTok. Soma-se a isso, um período que acho que não foi fácil para nenhum de nós, que foi a pandemia, mas, por outro lado, nos trouxe muitos aprendizados e que o audiovisual esteve ali no centro. A gente tem até um caminhar, que a gente brinca, que a gente não teria sobrevivido em nossas casas sem as artes. E boa parte desse consumo de artes que aconteceu nos lares foi o audiovisual. Com isso, veio um crescimento dos streamings, dos vídeos on demand e tal, que ainda no Brasil não tem sua potência estabelecida como primeiro, a gente ainda continua sendo o país da TV aberta, que também é outro caminho das televisões e programas de TV. Mas a gente, durante essa pandemia e esse desenvolvimento de streaming, a gente também teve uma série de aprendizados e uma série de oportunidades. Então, hoje, um profissional audiovisual tem uma possibilidade de carreira muito interessante, porque ele vai construindo nas suas relações e nas suas competências. A competência central do profissional de audiovisual hoje, num tempo de inteligência artificial, de acesso simples às ferramentas de produção audiovisual, hoje um celular faz clipes, faz longa-metragens e tal, a gente tem aí uma linguagem muito específica que precisa ser pensada, e para isso vem a formação. Então, a formação de audiovisual vai te trazer um domínio dessa linguagem para que você responda da melhor maneira às diversas situações que você enfrenta, seja na educação, seja na medicina, na engenharia, no direito, direito está fazendo uso gigantesco de audiovisual, seja nas próprias carreiras de artes. Então, o primeiro ponto para a gente tentar dissolver é que quem trabalha ou quem vai para a carreira de audiovisual vai ter um problema de receita mesmo, de sustento. Isso já não é verdade. Aliás, hoje tem sido uma das carreiras melhores pagas que a gente tem avaliado aí das indústrias criativas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é uma carreira muito versátil. Ou seja, eu recebo muitos estudantes no curso de cinema e audiovisual e eles vêm com aquela ideia de que eles querem ser diretores, porque é o que a gente vê muito mediatizado. E aí eles chegam e começam a experimentar diversas outras possibilidades que vão do roteiro, mesmo da área de negócios do audiovisual, que na ESPM a gente consegue estabelecer uma proximidade muito grande entre linguagem e audiovisual, e acabam se apaixonando por outras coisas. E multiplicam ali suas possibilidades de trabalho. Por exemplo, minha própria carreira. Eu tenho formação em publicidade na ESPM. Há muitos anos, quando eu entrei, não existia nenhum outro curso na ESPM. O único curso era publicidade. E de lá, por conta dessa visão de negócios que a escola me trouxe, eu consegui fazer minha carreira de 35 anos nas artes. Eu começo com uma ideia de profissional de negócios e produção, que eu adoro e sigo até hoje, mas comecei a fazer um roteiro aqui, outro ali, para viabilizar algumas produções. Depois eu passei para a direção. E eu comecei a acumular competências, que hoje me dão uma visão transversal. E mais importante do que isso, me dão uma possibilidade de oportunidade gigantesca dentro desse setor. Então, o segundo ponto é que a gente tem essa carreira dinâmica, né? É uma carreira que tem poucas rotinas. O terceiro ponto é que exatamente por conta dessa alteração contínua de tecnologias, se eu tiver uma formação muito sólida no que é a linguagem do audiovisual e no que são os negócios, eu consigo me adaptar às mudanças. E eu consigo aproveitar oportunidades. Então, nessas oportunidades que a gente vai construindo, novas carreiras se formam, novas linguagens. Por exemplo, hoje a gente tem um desafio de construir uma linguagem, uma forma de contar histórias na vertical. Quem que nos trouxe esse desafio? TikTok, Instagram, essas plataformas. E contar uma história na vertical não é a mesma coisa que contar uma história na horizontal. Essas questões todas você não consegue fazer só com domínio técnico. Você precisa do domínio do pensamento, do audiovisual, para que você possa propor soluções. Ou seja, além de tudo, você pode dar respostas artísticas a problemas da sociedade, de negócios e afins. Eu vejo realmente uma grande oportunidade na carreira do audiovisual e uma oportunidade que veio para ficar. A tendência hoje é que a gente triplique este mercado nos próximos cinco anos, nas diversos segmentos de atuação. Em gaming, cinema mesmo, realidade ampliada, realidade virtual e todas essas outras questões, ficção, documentário, uma mistura entre eles, enfim, novas linguagens de todas as ordens. Então, eu sou absolutamente apaixonada pela área e fica até complicado me perguntar, porque eu vou defender. Você vai defender com unhas e dentes, mas assim, eu acho muito interessante, Gisele, você colocar todos esses pontos, porque a gente tem realmente visões estereotipadas das carreiras, visões até ultrapassadas mesmo. E eu acho tão legal, principalmente para o público que está ouvindo a gente, que é um público que consome e produz mesmo, às vezes sem perceber, eles já estão produzindo audiovisual ali no celular deles, em casa e tal, e consomem tanto isso. É legal pensar que essa é uma carreira tão ampla, que está em expansão, como você falou, vai crescer, triplicar, você falou, de tamanho e tal, e pensar que isso faz parte do que a gente consome no dia a dia, do que a gente pensa, e quanto a gente pode ser influente dentro disso também, a coisa da criatividade, do pensamento crítico. Então, é legal para quem está ouvindo entender que é muito além do que dirigir um filme, né? Assim, tem muitas possibilidades. Olha que coisa doida, né? Apesar dessa formação, né? Tenho doutorado em comunicação orientada para política pública, enfim, tem aí uma série de caminhos. Tem uma questão que eu acho muito incrível, né? Eu também produzo dados, dados quantitativos. Eu domino bastante estatístico, o que normalmente é uma surpresa, porque as pessoas acham que as coisas são diferentes, e não são. Mas, nessa produção de dados estatísticos, que a gente consegue entender essas profusões, entender para onde a gente está indo, hoje, 90% das pessoas dizem que não vivem sem uma ferramenta audiovisual, afirmam, conscientes. Esses outros 10%, na verdade, eles respondem sem ter muita ideia. Eles falam, ah, não sei. A gente fica mais no âmbito do não sei do que não uso. Especialmente se você está centrado aí dentro de atividades do cotidiano mesmo, né? Seja na zona rural, seja na urbanidade, né? E uma das coisas que mais me apaixona nisso é a possibilidade de um dia eu estar falando sobre um artista plástico, no outro dia eu estou tratando a respeito da alimentação, e em outro dia, enfim. Nessa produção de dados também aconteceu de eu sentar com o meu estatístico para explicar para ele como funciona essa carreira do audiovisual, e ele ficou impressionado com a quantidade de etapas que tem essa cadeia produtiva. Muitas etapas que as pessoas não dominam, não conhecem, mas que acho que fica claro no final de um filme, vem aquele tanto de crédito, vem aquele tanto de nome, né? Muita gente. E para trazer algumas coisas que são muito estratégicas, né? Então, uma pergunta que eu gosto, que eu ouvi uma vez, me provocou, e que num certo sentido demonstra o poder que a gente tem com o audiovisual, é se não fosse o cinema estadunidense, provavelmente nenhum de nós tomaria Coca-Cola, não usaria calçadinhos. Ou seja, eu tenho uma inserção da cultura que também resolve problemas da sociedade, que resolve problemas econômicos, né? Que proporciona desenvolvimento. E o desenvolvimento econômico, na minha perspectiva, só vem do desenvolvimento humano. Eu não consigo ter desenvolvimento humano com o econômico acontecendo, simplesmente. E aí, onde existe um encontro lindo no audiovisual, que a gente vem com essas perspectivas das humanidades, as humanidades, apoiadas no ferramental do audiovisual, fornecendo múltiplas soluções sociais, das econômicas mais aplicadas e tal, até questões que a gente ainda precisa discutir, né? Racismo, a gente ainda precisa discutir marquismo e todos os ismos problemáticos que a gente enfrenta hoje na sociedade. Isso é um ponto super interessante, porque eu acho que, como a gente falou no começo, existem imagens, estereótipos sobre as carreiras, e, às vezes, a coisa do cinema, do audiovisual, vai para um lugar muito lúdico ou muito utópico. E aqui você está falando sobre coisas efetivas que podem acontecer de mudança social, de perspectiva de realidade, do que a gente pode influenciar mesmo e falar sobre pautas extremamente importantes, como a gente pode usar todas as ferramentas que você já trouxe para a gente do audiovisual para desenvolvimento de sociedade mesmo e desenvolvimento humano. Isso é muito interessante. Eu acho que para quem tem um cheirinho de vontade de fazer isso, já estimula para caramba pensar, né? Eu vou até te contar um caso rapidinho. Esse semestre passado, semestre retrasado, na verdade, a gente cedia na ESPM, né? Sob o guarda-chuva do curso de cinema, a gente cedia uma série de festivais importantes do audiovisual. Festival de roteiro, que é importante, que é o Cabília, o Conkits, que é o principal festival de conteúdo infantil ibero-americano e tal, acontecem lá. No Conkits do ano passado, houve um pitching promovido por um dos festivais mais importantes do mundo, que é o Prigenese, que acontece na Alemanha, de um projeto que eles iniciaram sobre mudanças climáticas. E eles fizeram um dicionário, que eles chamam de Ecodictionary, que é um dicionário com verbetes ecológicos, com o objetivo de produzir conteúdos de um minuto em animação, para que as crianças tenham resiliência com essas mudanças climáticas que vêm pela frente, e consigam, num certo sentido, se reinventar frente a esses desafios, que a gente sabe que não tem sido fácil, e a gente tem visto aí as grandes tragédias que vêm acontecendo mundialmente por conta dessas mudanças. Bom, estudantes nossos participaram junto com empresas do mercado, empresas, as grandes produtoras de animação do Brasil, e eles foram vencedores, os nossos três alunos foram vencedores. Ganharam o dinheiro para produzir e fomos, no começo desse ano, em maio, na verdade, para o Prigenese apresentar esses trabalhos. Tudo isso foi considerado extremamente importante, porque a gente está dando um ferramental de soft skills para crianças poderem sobreviver a uma situação que é um problema hoje no mundo. E o audiovisual é a ferramenta central aí nesse percurso formativo. Claro, junto com professores, junto com famílias, junto com esta rede aí, uma rede do bem, né, que tenta trabalhar isso, mas dentro de um alinhamento muito interessante. O audiovisual acaba sendo uma forma de você se conectar mesmo a esses temas, e que, num certo sentido, é o que vai permanecer e fazer com que as pessoas sigam a vida, né, produtivas, gerando dinheiro para a economia e coisas assim. É um pilar muito fundamental, né, dentro da sociedade. Hoje a gente fala de inteligência artificial, mas inteligência artificial, sem a gente pensar nas humanidades, no senso crítico, vai ser um desastre. E deem o audiovisual. Eu hoje consigo produzir vídeos com inteligência artificial? Consigo. Mas será que eu, sem meu senso crítico, sei fazer o prompt para isso? E esse senso crítico formado dentro do audiovisual, onde ele está sendo discutido? Nas humanidades. E na teoria da comunicação, na filosofia, na sociologia, e na psicologia, na antropologia, formando histórias, arcos narrativos que respondam a questões e a problemas sociais. Ou seja, eu diria que a gente está muito bem dentro desta linha de carreira. E temos recebido por isso os meus pais. Se tem algum pai ouvindo. Não, eu acho super importante falar isso, sobre a remuneração, né? Porque às vezes a gente acha, conceitos antigos também, que a arte, você vai ser artista, você vai trabalhar com arte. Infelizmente, já existiu em um momento na nossa sociedade que isso era real. Mas hoje dá para a gente pensar em carreiras e amplas possibilidades, como você trouxe aqui para a gente, né? Salário médio, hoje, de um egresso do curso da ESPM. A gente fez uma pesquisa. Eu tenho um índice de empregabilidade na área do curso de 92% hoje. Está dentro do curso de audiovisual. E o salário médio de quem se formou há um ano está em R$ 7.500. Que para um profissional que tem um ano de formado... Um ano? A gente está com um dos maiores salários médios de egressos. Aí, depois, subir esse salário depois do egresso, aí é por conta do egresso, né? Então, eu espero que ele aproveite a formação ali na faculdade. Tem a questão individual, né, gente? Eu tenho 35 anos de artes. Eu vivo de arte. Então, eu sou exatamente o caso que a gente discute dentro da escola, né? Eu também vivo de arte, gente. Para quem está ouvindo, dá. Olha, a gente está bonita com vocês. Não estão vendo, mas estamos bonitas, coradas, não é? Saudáveis, entendeu? É possível, gente. Mas eu acho que isso faz parte da função. Tudo bem. Um pouquinho não tem problema. A gente precisa. Gisele, eu vou dar uma pausinha para o nosso intervalo, mas a gente volta já para o nosso papo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial. É uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom, estou de volta para continuar esse bate-papo com a Gisele Jordão, coordenadora de cinema e audiovisual da ESPM São Paulo. A gente estava falando, então, Gisele, anteriormente, sobre as possibilidades dentro do mercado. E a gente até deu uma pitadinha para falar sobre inteligência artificial. Mas eu sempre acho legal a gente trazer um pouquinho mais para perto esse assunto, porque ele é um pouco assustador para muita gente. dá medo de falar, putz, eu vou entrar numa carreira e aí vai chegar a inteligência artificial, vai roubar o meu lugar. Você já falou aqui, humanidades, né? A gente tem que considerar essa conexão humana, criatividade, pensamento humano. Como que você vê a inteligência artificial dentro da carreira de cinema e audiovisual hoje em dia? Olha, a gente está vivendo uma revolução por conta da inteligência artificial, mas ainda a gente está bem no comecinho, né? A história da humanidade é meio cíclica, né? Quando a gente teve a revolução industrial, não foi muito diferente do que está acontecendo hoje, né? As máquinas vão fazer o que eu faço? Como é que vai ser isso? E hoje a pergunta é, os computadores vão fazer o que eu faço? E o que a gente viu acontecer, assim, no histórico? A gente viu novas carreiras se desenvolvendo, a gente viu uma necessidade de senso crítico e de inteligência cognitiva humana para além da máquina, e a gente viu uma inserção das máquinas no nosso cotidiano. Então, hoje, quando a gente fala nisso, até a nossa cozinha, tem muitas máquinas dentro de uma cozinha. E tem máquina que as pessoas hoje adoram quando inventam, né? A máquina para a gente picar temperos. Nossa, as pessoas adoram e tal. O que seria muito assustador se olhássemos há 100 anos. Eu acho que a gente está num paralelo muito semelhante a isso. O fato é que a inteligência cognitiva humana, ela ainda é insubstituível. Porque, na verdade, na verdade, por mais que o repertório da inteligência artificial seja a base da internet à disposição, a gente precisa entender o que é fato e o que não é. E olha que coisa mais interessante. Todos os problemas sociais que a gente vem vivendo, inclusive as polarizações políticas e coisas desta ordem, vem justamente de uma ausência de senso crítico. De interpretação. De interpretação, de tudo que são favorecidas, inclusive, por alguns arcos narrativos, algumas contações de história que são inverídicas. E que a gente, sem senso crítico, muitas vezes não consegue checar. Hoje eu vejo que o papel da gente é se desenvolver cada vez mais no que é humanidades para a gente dar conta da inteligência artificial. Tanto que é interessante porque no curso de cinema audiovisual, da SPM, a gente já tem inteligência artificial em todas as áreas. E a gente usa, mas a gente usa com a premissa das humanidades. E, especialmente, considerando a premissa das humanidades, eu também estou falando de uma questão moral. Qual é a moral que eu vou estabelecer ali? E quanto que isso pode ou não pode afetar a vida de outras pessoas? Eu acho que é aí onde a gente tem esse desenvolvimento. Existem coisas que a gente ainda não consegue fazer com inteligência artificial. É impossível eu, hoje, entender grupos de pessoas. Pessoas são absolutamente particulares, são peculiares. É impossível eu entender grupos de pessoas, demandas, necessidades, dores, problemas, sem eu ser um humano, de fato. Diante disso, se o audiovisual serve para isso, para a gente ter arcos narrativos que favoreçam, sejam os negócios, seja a vida em sociedade, para que eles amenizem dores, para que eles ofereçam soluções para dores também. A gente sabe que o audiovisual tem um papel muito fundamental no desenvolvimento e no conhecimento de algumas coisas. Melhora a qualidade da alimentação, o audiovisual ajuda, nisso, profundamente. Saúde, questões dessa ordem. Sem que eu tenha uma base humana olhando para o humano, eu vou ter só mais uma mecânica. Então, eu não sei se eu estou no grau dos assustados. Provavelmente não. Eu não fico assustada com novas tecnologias. Na verdade, eu fico muito curiosa em oferecer soluções para quem vai perder suas posições. Porque a gente vai ter aí posições que vão deixar de existir. Isso é natural de qualquer processo de desenvolvimento, como houve lá na Revolução Industrial, que a gente usou há pouco como exemplo. Mas eu também fico com o coração em paz, pensando que vão existir novas funções a partir disso. Hoje eu ainda estava brincando em sala de aula com os meus estudantes, no curso de propaganda, que eu também sou professora do curso. Eu estava brincando com eles. Eu falei, olha, se vocês não tiverem repertório, vocês não conseguem fazer o prompt direito. Aí você também não consegue nem checar o que te devolve. Como é que vai ser isso? E foi interessante a conversa, né? Os estudantes são muito queridos. Eles estavam ali falando de como eles se preocupam que eles estão entrando na carreira nesse momento em que a inteligência artificial traz algumas soluções que são, sei lá, são soluções que a própria carreira de publicidade, de audiovisual ofereciam antes. Texto, por exemplo. Mas uma das questões que eu disse para eles é exatamente por isso que a gente precisa desenvolver cada vez mais repertório em humanidades, que vai nos trazer o senso crítico para que a gente consiga ter algo que a inteligência artificial não tem. A inteligência artificial tem um repertório de soma que vai acontecer sempre. Vai sempre ser maior do que o de qualquer um de nós, porque é técnico e é digital, é político e tal. Mas a gente vai ter uma condição de emoção, de moral e de interpretação desta realidade do outro que a inteligência artificial ainda não chegou lá. Eu imagino que essa virada demore muito se ela acontecer. E acredito até que se acontecer a gente vai estar preparado de outra forma, como você falou. Esse ponto é muito legal que você trouxe, Gisele, de tipo, a gente elaborar, trabalhar e desenvolver o lado humano, as humanidades, para a gente estar pronto. Porque isso aconteceu muitas vezes dentro da nossa sociedade. Milhões de vezes novas tecnologias surgiram, novas estruturas surgiram. A gente está aqui, segue aqui. E acho que essa coisa de desenvolver a humanidade é tão importante, porque a gente consegue ter um olhar crítico sobre a vida, um olhar criterioso, artístico. Então, acho que faz todo sentido. É isso. Então, eu tenho muita segurança que o audiovisual, assim como as carreiras criativas, as carreiras que dependem das humanidades, elas seguirão firmes e fortes, com muitas alterações. Nada diferente do que já tenha sido. Então, eu quando estudei, a gente filmava em 35 milímetros, né? Hoje a gente nem pensa em sair com uma câmera 35 milímetros, me dá preguiça. Só se for uma escolha estética, né? Daí é uma coisa... Sim, porque tem até um que resolve essa questão. Exato, exato. Minha questão é assim, eu tenho que pegar uma Kombi, que era mais ou menos isso. Uma Kombi sem bancos, fechada, e a câmera desmaltada toma o volume inteiro da Kombi. Gente, para que eu vou fazer isso? Posso sair com o meu iPhone 4K e filmar? Ah, vou fazer isso caso de quê, gente? E ser feliz, né? Vamos ser felizes. Tranquilamente. Então, eu acho que o grande desafio está... Eu acho que tem a questão estética, eu acho legal a gente continuar fazendo um ou outro dentro do histórico da produção, mas o desafio do profissional de audiovisual, hoje, na minha visão, é abraçar as tecnologias e reverter as tecnologias em humanidade, sabe? Hoje eu falo para os meus alunos, eles gostam de pensar em pegar uma câmera 35 milímetros, eles adoram. Mas eu falo assim, para mim, o grande desafio é como que eu faço uma coisa muito legal no celular, gente. Entendeu? E que seja de uma competência humana inquestionável. E é por isso que o time da gente é completamente formado nas humanidades, né? Adoro. Muito bom. A gente usar a tecnologia, não deixar a tecnologia usar a gente, né? Acho que é total a gente tomar a frente disso tudo. Acho que você fez uma síntese maravilhosa. Legal. Vamos pensar agora, para a gente dar uma fechada nesse nosso papo, Gisele, que está muito bom você deixar, a gente vai longe aqui. Opa! Falar mesmo sobre a carreira dentro da SPM, né? A graduação. O que você já trouxe alguns pontos super interessantes do que tem de visão, de ensino e tudo mais, mas traz para a gente os diferenciais, principais pontos que você acha interessante contar. Bom, o curso da SPM, para mim, o principal diferencial que está lá em cima é o time de professores. O nosso time de professores, alguns estudantes brincam com a gente, fizeram até figurinhas e tal da gente, o que eu adoro, né? De super-heróis. Mas a gente é quase super-herói, porque todos nós temos carreira dupla. Então, professores com formação, titulação, mestrado, doutorado e tudo mais, e cada um dos professores segue na sua atuação do mercado audiovisual. Então, hoje eu tenho diretores, eu tenho diretores de arte, eu tenho produtores, eu mesma tenho produtora, tenho uma empresa produtora que segue fazendo coisas, então a gente consegue e segue vivendo a realidade do mercado. E a gente consegue fazer essa interface com o repertório das humanidades. Assim, eu tenho quase todos os prêmios do cinema internacional dentro do time, porque eu tenho professores que fazem co-produção internacional, tem Oscar, eu tenho professor que tem Emmy, eu tenho professor de um tudo. Mas esses professores, eles, além de tudo, o primeiro passo para eles serem professores do curso, eles terem uma visão muito humana. E isso faz com que seja um time extremamente aproximado dos estudantes e que também funcionam como uma rede de relações importante para esses estudantes entrarem no mercado. Eu vejo que a gente tem aulas muito competentes, muito atualizadas, tanto teoricamente, inclusive porque os professores produzem pesquisa, ou seja, é um povo muito louco, que faz de um tudo e que dá conta, né? Então eles produzem pesquisa, eles produzem filme, eles produzem série, eles produzem políticas, eles fazem tudo. Então, primeiro ponto, sem questionamento nenhum, professores. O time de cinema e audiovisual é impressionante. Nosso segundo ponto, que é bastante fundamental também, é o nosso conselho. A gente tem um conselho de mercado formado por as diversas áreas profissionais de muita relevância em diversas áreas do audiovisual, que estão junto ali com a gente, trocando, dialogando, trazendo inovações ou problemas que eles viveram ou que eles vivem. Então, por exemplo, um dos nossos conselheiros teve problemas ali na distribuição e são problemas que poucas pessoas pensaram, então não se tem solução. A gente traz para o nosso time, resolve isso e devolve. Do mesmo jeito, eles trazem desafios para os nossos estudantes que são incríveis. E também contratam nossos estudantes. Então, o nosso conselho, que também trabalha em parceria conosco, com o time docente, é muito bacana. O terceiro ponto, que eu vejo como um diferencial, e vejo assim, a ESPM, para mim, já é um lugar que favorece isso. Isso tudo que acontece ali só poderia acontecer na ESPM. Eu não vejo outro lugar para a gente ter essa ebulição de pontos que favorecem o curso. Terceiro ponto são os próprios discentes. Nossos estudantes, eles são empenhados, eles são interessados, eles se esforçam, eles são acolhedores, então existe ali uma troca de bastão, uma passada de bastão. Por exemplo, agora, sexta-feira passada, a gente produziu a cerimônia de encerramento de premiação do Conquite, lá na ESPM, no nosso teatro. Essa cerimônia foi roteirizada por estudantes do quinto semestre, apresentada por estudantes do quinto semestre, e produzida por estudantes de segundo semestre. É um prêmio internacional super importante que foi todo desenvolvido por estudantes, porque a gente tem essa colaboração entre estudantes e professores também. Então, eu vejo que o corpo de Sente é um terceiro ponto e que eles se entendem de uma maneira muito... É bonito de ver, viu? Eles me emocionam muitas vezes assim como os professores também. Eu me emociono com o humano, acho que já percebeu, né? Sim, sim. Identifico com isso. Então, é isso, né? Nosso quarto ponto, e aí vem junto com o pacote ESPM, é que o pacote ESPM, ele não é um lugar, não é estrutura. A gente tem essa infraestrutura que entra em quarto ponto, que é uma infraestrutura que não há o que falar, tudo que a gente precisa, nós temos, e até o que a gente não precisa, nós temos também, às vezes a gente inventa coisas para fazer, é divertidíssimo, mas a gente tem ali na ESPM, eu diria que a ESPM é o grande pano de fundo para todos esses diferenciais, porque a gente tem um entendimento de fluxo social, de negócios e tal, que permite que todos esses diferenciais aconteçam. DNA, ESPM, né? Assim, ah, mas vocês são muito vocacionados e ligados a marketing. Sim, isso às vezes vem como uma crítica, porém, vale lembrar que o nosso conceito de marketing, até porque a gente é referência no país hoje de marketing, é atualizado, a gente não está trabalhando com a ideia de comercialização, a gente está trabalhando com marketing, entendendo as pessoas e apresentando soluções para elas, sejam dentro de ambientes de venda e compra, pode ser também dentro de ambientes sociais, a questão climática e os vídeos que eu te apresentei, eles são mapeados e desenhados a partir de um entendimento social, que é o marketing que faz isso. A gente se autodenomina marketing, the marketing powerhouse, é muito nesse sentido, porque a gente consegue ter ali as várias camadas e as diferentes formas de pensar o marketing, aplicar o marketing. Há serviço da sociedade, e quando eu insiro qualquer coisa dentro da importância social, eu também estou trazendo benefício econômico, eu também estou trazendo benefício ambiental, e assim a gente vai. Ou seja, para mim, esse curso, ele tem todos esses diferenciais, mas todos esses diferenciais, eles são sustentados por um pilar, que é a nossa casa, que é a SPM. Então, só pode acontecer na SPM esse curso. Legal, acho que tem muitas coisas aí que você trouxe que são interessantes, também para quem está olhando para essa visão de marketing, agora que você trouxe no final, o que eu acho interessante, porque o marketing, ele pode ser, sim, revertido para um lugar que às vezes as pessoas não imaginam, uma questão mais social e mais humana. A gente tem que pensar, porque é um negócio, tudo é um negócio, tudo são acordos. Tanto que pode olhar, esse índice de empregabilidade que a gente tem no audiovisual é altíssimo, 92%. Isso é um tremendo diferencial, mas ele é um diferencial resultante dos diferenciais que a gente tem, né? Ele não é simplesmente algo que se correu atrás, per si. Ele depende de tudo que foi feito anteriormente, ou seja, é bem bacana. Eu sou fã, e esses professores, esses estudantes, tenho que agradecer todos. Ai, que legal. É muito bom a gente ouvir um profissional falando sobre sua carreira, sobre seu mercado de uma forma tão apaixonada. Acho que é uma coisa que, inclusive, tranquiliza para quem está aqui ouvindo a gente, sabe? Dá uma tranquilidade. Quem ouviu aí, tenho certeza que se tem uma fagulhinha de arte dentro de si, desse olhar, vai ficar mais animado. Eu te agradeço, Fio Gisele. Eu te agradeço e vou deixar um desafio. Falar assim, ó, eu quero fazer muito audiovisual, mas meus pais não estão me entendendo. Leva seus pais para conversar comigo. Eu atendo feliz e explico em números. Eu tenho números, gente. Muito bom, porque às vezes é o que os pais querem ouvir. Eles estão de outro momento, de outra época. Se eles querem ouvir isso, também tem isso, né? Para falar. Estou lá, à disposição, gente. Então, aí, ó, está aberto o convite da Gisele, gente. Obrigada pelo papo, foi ótimo. Acho que muito esclarecedor e muito otimista. Então, acho que quem está ouvindo vai se beneficiar bastante. Obrigadão, viu? Agradeço a todos vocês, ouvintes do Primeira Jornada, Zá e equipe, agradecida, viu? Obrigadão, Gisele. Até mais. Assim como em um filme, quem atua na área de cinema e audiovisual pode ter vários papéis ao longo da carreira. Se você se interessou por essa profissão, não deixe de conhecer a graduação em cinema e audiovisual da SPM, acessando o espm.br. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremota.